Você fala português muito bem. Você fala? Você fala português muito bem. Como você fala? Obrigado. Eu gosto muito da língua portuguesa. Adil? Continua. Você está fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. O que? Não, não, não. Por que? Isso é uma palavra ruim. Quem disse isso? Meu amigo, não é? Paca. Eu vou tentar dizer algo para mim. Isso é culpa, Paul. Isso é culpa. Olha, eu acho que ele estudou muito. Não, é hora de relaxar. Não, não 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 é hora de estudar. Não, não é hora de estudar. Você pode estudar amanhã, ok? É mais tarde, eu posso estudar. Eu acho que cerca de uma hora. Réando fora. Se eu parar de estudar amanhã, o que vai fazer? Se eu parar de estudar amanhã, o que vai fazer? O que vai fazer? Olá. Olá. Tudo bem? O que foi? Eu falo português Problema Eu não sabe isso Problema Como é esta? Você prometeu que vai ter um dia de noite Vai ter um dia de noite Vai ter um dia de noite Hoje é um dia de noite Outro dia foi porque era quente Outro dia foi porque você não tinha roupa Outro dia foi porque o seu cabelo era bom Eu sei que você é um dia É uma desculpa Eu acho que eu estou cansado Eu acho que eu estou cansado Awww Isso é um tipo de condicionamento Não condicionamento Lobi, eu estou tentando Eu estou tentando ver com você Olha Lobi, eu não consigo ver fora Você só quer ver fora Você só quer ver fora? Você só quer ver? Você só quer dançar? Você só quer ir Lobi 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que foi para você? O que foi para você? Lobi 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 Você é louco? É louco Lobi O que está acontecendo? Não é aqui! O meu amor é louco! Falei, Falei! Falei, eu estou desciando! Falei, Falei, você precisa de um cara! Falei, Falei! 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 Falei! Falei, Falei! Falei, 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 Falei Tchau, tchau.